Galerinha, aí ó, eu dei uma personalizada, mandei fazer uns adesivos, na de YouTube eu colei do lado, aqui eu ando com o bolinho em cima, umas trufas, dentro é geladinho, beleza? Pra identificar aí, aí ó, ficou bacana né galera? Vamos que vamos, agora é trabalhar, certo? Vamos na luta!